Momento de muita emoção, a gravidez envolve acima de tudo os sentimentos como realização, amor, proteção e também ansiedade. Não é fácil, afinal, aguardar e passar pelos nove meses de gestação sem viver intensamente os sentimentos envolvidos na chegada de uma nova vida. Para eternizar esta experiência, vivida principalmente pelas mulheres, fotografia é uma ferramenta bastante utilizada. Entretanto, é preciso ter a sensibilidade necessária para fazer o clique ideal e assim transmitir toda a emoção para a imagem retratada. A fotógrafa profissional Marol Arruda, especialista em fotografia de gestantes e newborns, fala da técnica utilizada por ela para fotografar os sentimentos da gestação de suas clientes. O ensaio da gente tem uma proposta bem diferente dos ensaios tradicionais, então a gente usa muito da movimentação, de tecidos, de ventiladores que auxiliam essas sensações bacanas que elas sentem lá. Então, a gente faz esses ensaios dessa forma, de uma forma mais espontânea, que elas podem andar, caminhar e sem necessariamente se preocupar comigo que estou lá fotografando elas. Marol fala ainda sobre a magia que envolve o período de gravidez e de como a fotografia pode registrar esta passagem de forma marcante e inesquecível. Elas acabam entrando, de uma certa forma, num mundo encantado, seja desde o primeiro momento que elas percebem que estão grávidas e aí já pensam no quartinho, já pensam na historinha, já pensam em que tipo de brinquedo comprar para o seu filho. E a partir daí eu já entendo que ela entra nesse mundo de encanto, de magia. E aí foi a grande sacada da gente e trazer essa realidade aqui para Recife que não tinha, que era algo diferente. Quem se interessar e quiser saber mais sobre a fotografia para registrar o período de gestação, pode entrar em contato com a fotógrafa Marol Arruda pelo site www.marolarruda.com.br ou ainda as redes sociais, o Instagram, arroba Marol Arruda e o Facebook Marol Arruda. Reportagem Jofre Melo para o Jota Ferreira agora.